Não está não! Fez dói de besta mesmo! Está ali, olha ali! Olha lá pessoal! Olha lá o vizinho! Olha lá! Olha lá! Que legal! Está vendo? Agora não está ali! Eita! Segura aqui que eu vou dar um corte lá! Segura aí! Por que não estou vendo ela? Não, fica aí que eu vou cortar! Eita! Vai soltou a vaca aqui para ir atrás do bezerro agora! Ela vai... Ela vai... Está piando aí! Deixa ela ir andando! Depois nós vamos atrás dela! O bezerro está aqui para o perto mesmo! Está andando, tá? O bezerro quando vê ela vai querer mamar! A faísca! Não é? O bezerro é uma faísca! Uma dela é faísca! A faísca! Uma dela é faísca! A faísca! As farias são tudo! E aquela das festas que nós já estou criando? É! É! Vou seguir nela aqui! Aqui... que ela vai mostrar onde está o bizirro, é pariu no mato aí o senhor já viu alguma vez o bizirro? não, não está aí na tabula, não foi bizirro, entendeu na pergunta? vai ser outro foi? acho que não foi outro mas ele não veio outro, não foi outro, está vindo? mas ele não veio outro está ali? mas ele não veio, foi outro, não foi outro está ali, está eu acho que ela não vai mostrar esse bizirro agora não está ali não está ali não está ali não está ali é que ela é minha ciumenta, viu e aí, meu irmão não está ali mas o bicho já caiu, viu? ele está por aqui mesmo e aqui ela deu a volta aqui, e foi para ali deixa ela ir para nós ver ela está tapeando nós a vaca escondeu o bezerro, a gente soltou ela para ver se ela mostra onde está o bezerro a gente está seguindo ela devagar, mas a bicha é esperta demais ela veio aqui e deu uma tapeada ela percebe que a gente está seguindo ela mas onde está o bezerro está urrando né, chamando o bezerro chamando o bezerro ela é pura é né vamos lá será? está pura ali está pura ali ela é horror e parou né não está não é de nós de besta mesmo está ali, olha ali, olha lá pessoal olha lá o bezerro olha lá, olha lá está vendo? eita segura aqui que eu vou dar um corte lá segura aí segura aí você não está ouvindo ela? não, fica aí com o bezerro ó ó eita ó tá E aí E aí E aí A rua é difícil. Ah, vamos embora. A vaca, ela tentei o gato dar um corte ali, mas ela voltou, mas está muito longe da porteira. Vem para perto do gato aqui, mas o gato está do outro lado, vai botando uma vagem ali perto do estoura. Ela correu para cá, o chocalho bateu, parou, ela está por aqui. O chocalho dela aqui, o bezerro está aí perto. Ela está ali, não sei se ela já escondeu o bezerro de novo. Ela foi diretamente para o bezerro. Olha o bezerro lá. A menor coisa... Oi! Ela vai voltar! Oi! 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 Eu arrumo isso, ela quer vir mais para casa, né? Tentando dar um corte nela aqui, para ver se ela vai para casa. Ela é o bezerro para casa, que eu tenho que ver se tem beixeira. Tem que curar o umbigo, né, do bezerro. Ela está aqui, ó. E se ela entra no pátio? Entrou... Opa! Olha bem! Ela entrou no pátio. Vamos dar uma olhada lá. Está uma olhada no umbigo. Tem que olhar. Tem que olhar. Esse tempo aqui... Tem muita coisa, né? Está fechado lá. Olha o bezerrinho. Não é pequenininho. Não é pequenininho. O da Nellore. É. É. O da Nellorezinho. Pois deu certo. Ficou muito em cima. Ela mostrou o bezerro na hora. Pois saiu tapeando ali, não foi? Foi. Enganando. Enganando a gente, mas... Mas trouxe o bezerro. Está vendo? Quando estava perto da urna... É. Urna. Foi chegando perto acordou o bezerro no urna. Acordou no meio. Fala lá. é uma bicha se arrumando se arrumando aqui se arrumando aqui o velho é pequeno vamos ver se eu consigo filmar ela ali espantado espantado Ops Passou, pai Passou, pai Rapaz, que isso Trabalho perdido Foi-se embora Ela está meia tarde, eu não vou mais atrás não Que bicha meia Tudo com ciúmes no vizinho Trabalho para onde? Só se for amanhã Passou, pulou a cerca Passou todos os dois Passou todos os dois Passou os dois, foi embora Está uma boa de mal a cerca ali, viu? Ela foi tentar pular e torou o fio de cima É zero Quando tiver mais gente aqui, bota para cá Ela está muito estressada agora Bota para cá e ela vem Ela vem beber Vem beber aqui, ela não veio? Deixa aberto aí Só que Ela deixa o bezerro lá Né? Deixa o bezerro lá e vem É É, mas pelo menos a gente encontrou o bezerro, né? Isso foi mais fácil Deu para ver se tinha alguma Bixeira Mas Agora a gente já sabe A gente ia fechar de novo Esperar ela ir para o mato E quando Quando ela Quando ela Vim, aí dói e pega É o bezerro Karena inteira agenda E aí Tchau Tchau Tchau